Zerou meu dinheiro, zerou, vocês podem ver ali, zerou Para, para Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos Hoje venho que fazer com vocês uma coisa que eu fazia muito aqui no canal Antes da Valve fazer aquele trade ban de 7 dias Que é abrir caixas de skins de CSGO Como eu tava com saudade de fazer isso mano O site que eu vou abrir caixas hoje é o csgo.net O link vai tá aí na descrição E utilizem o código promocional Saulo, tudo maiúsculo, S-A-U-L-L-O Pra vocês ganharem 10% de bônus em cada depósito no site Antes de começarmos a abrir as caixas Eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aí no canal Deixarem aquele likezão e também ativarem o sininho de notificações Então bora lá pro site, o site se chama csgo.net O link tá na descrição Então aqui estamos nós Eles me deram 200 dólares pra eu gravar esse vídeo Tudo que eu ganhar fica pra mim Então vamos tentar um profit bem legal E sabe o que é mais interessante? Esse site tem como eu retirar a skin de CSGO sem trade lock Vamos supor, eu abri uma caixa de Glock aqui Eu ganhar Glock eu posso retirar ela pra mim no mesmo momento Tipo, só eu solicitar Pra você depositar dinheiro aqui você vem Clica aqui em cima ó Aí você clica aqui ó Eu tenho um código promocional pra você ganhar os 10% né Aí você digita o código promocional Saulo Tudo maiúsculo Tem que ser tudo maiúsculo senão não funciona E clica em recarga Aí ele vai te redirecionar pra uma outra página Que tem várias opções de depósito Caso você queira depositar em skin Você vem aqui em skin pay Aí vai falar aqui a sua carteira Só você dar confirme se tiver tudo certinho E vai direto para o skin pay O meu vai dar erro Porque eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Porque eu troquei de celular Olha, que isso? Que isso? Fez um negócio muito louco Eu peguei o S9 Plus E a minha Steam Guard mudou Então eu estou impossibilitado de realizar troca durante 15 dias Então infelizmente eu não vou poder retirar skin E nem enviar skin pro site Mas eu garanto pra vocês que o site funciona Porque eu já fiz até stories lá ontem Enquanto eu ainda tava com outro celular Depositando e retirando nele Então pode confiar no saulão Que ó 100% de certeza Então voltando aqui pro site Agora que todos vocês já sabem como que deposita Como que coloca o código do saulão Pra bola Vamos que vamos Porque nós vamos abrir caixas Lembrando que vocês tem que colocar aqui a configuração padrãozinha né Você tem que colocar o seu trade link O URL de troca Você vai, faz, tudo certinho Evite fraudadores Tudo certinho Tá tudo aqui ok E só pra mostrar pra vocês Que eu retirei as skins Eu retirei pra mim Essa M4A4 Putz, vocês não vão conseguir ver Eu vou ter que mudar minha câmera de lugar Eu retirei pra mim ontem Essa M4A4 E essa USP Ok Tá até aqui com um verificado É Vou mostrar aqui pra vocês Que eu realmente recebi Essas skins Só pra galera não falar Que ah é fake Ah é fake Site não funciona Não sei o que Deixa que ir lá Tá aqui ó É M4A4 Estrela de Batalha E USP Guardian Eu depositei o meu dinheiro Tive profit E retirei pra mim Essas skins Então agora sem mais enrolação Vamos começar a abrir essas caixas Que eu tô ficando ansioso Eu vou começar abrindo aqui Essa DreamHack Open 2018 Vamos que vamos Ó tem duas opções de abertura Tem a abertura normal Que fica a roletinha E a abertura rápida Que já vem direto o prêmio Eu vou mostrar pra vocês A abertura rápida Só pra vocês verem como é que é Ó A abertura rápida Eu ganhei uma USP Cortex De R$6,50 Legal, legal A caixa custa R$7,00 e pouquinho É, até que não foi tanto prejuízo Vamos abrir agora duas No modo roletinha Vai Ai, por favor Que vem alguma coisa boa Opa Nossa, achei que ia vir a Poseidon Mano Tivemos um lucro maneiro na Aquamarine R$13,00 E a P90 Um prejuizinho Vamos tentar agora Três vezes Vai Ó, já gastamos R$50,00 Quase, hein Vamos que vamos Nossa, achei que ia vir a Luvinha, mano Não deu bom Não deu bom agora O quê? A P90 vale 20 doll Que isso, cujão? A P90 vale 20 doll Deu bom demais Deu bom demais Então nosso inventário aqui já tem Essa USP Que eu já posso receber pra minha conta se eu quiser Só que eu não posso, ó Por quê? Ó Porque a minha Steam está impossibilitada de receber trocas Enfim, mas eu vou deixar aqui Que eu vou tirar depois Hobby via bait, né? Eu vou vender Essa USP Que eu não quero Vender Eu vou vender Essa ALP Também Eu vou vender Essa P90 E eu vou ficar com essa Aquamarine Vou vender essa USP Aqui também É, vou ficar com essa Não, vou vender a P90 Pra gente abrir mais coisa Eu vou ficar só com a Aquamarine Por enquanto Recuperamos praticamente O nosso dinheiro inteiro E ainda estamos com Uma Aquamarine de Profit Pô, tá bom demais Isso, mano Vamos abrir uma dessa Squidward Ih, não quero nem saber Pode vir a Hall, mano Pode vir a Hall Ai, meu Deus do céu Eita, Neonor 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 Eu acho que é Profit Eu acho que é Profit Elas por elas Elas por elas E eu vou guardar pra mim Porque eu quero essa M4 Para a B Eu vou guardar Porque eu vou retirá-la Daqui 15 dias Ah, sim, eu vou Vou até postar no Instagram Lá depois eu retirando Ela custa 5 Doll apenas E pode vir uma faca E uma luva Vocês não conseguem ver A minha câmera Pode vir uma faca E uma... Pode vir faca, luva Pode vir tudo Eu acho que é Profit, hein É muito Profit Três vezes mais Do que eu depositei Do que eu apaguei Pra abrir É muito... Mano, esse site é muito bom Vou abrir aqui, ó Essa caixa Que se chama MyCSgoNet Vamos abrir então, né Uh, olha as facas Que pode vir, mano Olha as facas Que pode vir, cuzão Medusa Medusa Oh Abriu uma Abriu uma Bitcoin, mano Vai Abre, caralho Abri Caramba, a Bitcoin, mano Perdi 40 Doll, mano Perdi 40 Doll Agora eu tenho que dar um jeito De recuperar esse dinheiro, mano Tô nervoso, mano Que eu tô no prejuízo cabuloso USP, USP, USP Boa Tivemos um lucro legal agora Eu vou guardar essa USP Porque eu quero ela Vou tentar mais uma vez Abrir Vamos lá Nossa, imagina se vem uma hall, mano Eu acho que eu grito aqui em casa Nossa, podia parar na M9, mano Veio a Hyper Beast Eu acho que é prejuízo Opa Mais um lucro Eu vou vender essa Hyper Beast, né Por quê, né Se eu tiver mais um lucro agora Eu abro uma caixa de faca, mano Nossa Quase que veio a de Lore, mano Oi 120 Dolletas Carambit Carambit é Profit Essa aí não é Profit, não 65 Doll, mano Dá pra abrir só mais uma E eu vou, mano Zerou meu dinheiro Zerou Vocês podem ver ali Zerou Para Para Uma M9 Lory 275 Doll Ganhei uma M9 Lory Vendi Sem querer Mas dane-se Eu ia vender de qualquer jeito Só que eu ia vender no meu inventário Eu ia vender de qualquer jeito Não tem problema Magic Case Vocês estão ligados que eu sou O rei do CSGO Magic, né Então essa caixa aqui Teoricamente é pra mim, mano 80 Doll 80 Doll E pode vir Luvinhas Pode vir Faquinhas Pode vir a Bowie Pode vir a... 30 Vou abrir duas de uma vez, mano Dane-se 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 Tô praticamente ripado Vou abrir uma última caixinha aqui de faca Seja que Deus quiser Deu lucro Então eu vou abrir mais uma Mano, quase que veio a carambite Viado Ver a mesma faca Acredito eu que seja Vai dar pra abrir... Não, não vai dar pra abrir mais uma Eu só tenho mais 120 Doll, mano Vou abrir essa caixa da Team Spirit, mano Pode vir umas faquinhas legal aqui Pode vir Dragon Lore, mano Tá escrito aqui Deu lucro Deu lucro Eu acho A Vulcan Lucro Lucro demais Vamos lá Ela vale 12 Doll Eu peguei uma skin de 45 Vamos recuperar nosso dinheiro, mano Porque eu tô triste Preju Preju Mais pouco, Preju Vamos lá Gostei dessa caixa Preju 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 Mano Vou abrir 5 de uma vez só, mano Puta que parola Mais 5, mano Eu tenho esperança que vai vir alguma coisa, tipo, muito cara Patrocínios é bom Tá, temos 80 Doll, mano O que a gente vai fazer? A gente vai gastar todos esses 80 Doll em skins com co... 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 covert Vamos lá 5 skinzinhas covert Opa, quase que veio marrar o stat track, viado Vamos lá Conseguimos profite de 5 Doll Caramba, clã Tô querendo ganhar uma coisa muito boa Opa Imperatriz Vulcan Deu muito bom 90 Doll, galera 120 Tenho mais uma nova chance Na caixa de facas Pra finalizar o vídeo, clã 3 2 1 O que eu ganhar aqui Fica pra mim Foi Boa Boa Eu acho que é boa 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 Mas eu quero Quero outra Eu quero outra Puta, por que que eu fiz isso? Eu podia ter ficado com uma faca de 125 Doll Caramba Veio uma caramba de clã Veio uma caramba de Tiger Toof, manos Fiquei Fiquei pra mim 285 Doll 285 Doll E eu ainda tenho 25 Pra gastar Mano 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 Eu achei que eu ia sair muito no preju Porque o pagamento pelo vídeo é isso O pagamento pelo vídeo é isso Eu ia Eu achei Pô, vou postar de graça o vídeo pra eles Mais uma Galera, eu tô muito feliz Eu tô muito tenso Mas eu tô muito feliz Nossa, se parasse na Zimov Uma Alpia Zimov Uma Alpia Zimov Vamos finalizar então Abrindo essa Didi Game E eu vou me despedindo de vocês Muito obrigado por assistir até o final Eu vou indo nessa Um beijão do sal Lu pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Não se esqueçam de usar O cupom do saulão Antes de depositar É nóis